Música Sou Nathalie Machado, sou arquiteta, estou com o espaço da Cursinha Urbana, vencendo na Casa Design 2016. Música A proposta é o Make It Over, fazer-se movimentar. Então ela tem toda essa proposta do movimento, da alegria, das questões de setas no teto, os traços retilíneos, né, simples. Música A gente vai trazer um ar retrô, usando uma geladeira nos 50, remetendo às casas antigas. Música Em contrapartida, uma pintura urbana, de um artista, deixando a parede interativa. Então você cria mais um atrativo para a sua cozinha. Música Aqui a predominância característica é o amarelo, por ser uma cor muito alegre, uma cor viva. Então é um lugar agradável para ficar, para realmente curtir o ambiente. Em contrapartida do cinza, do cimento no piso e na parede, fiz o uso de uma parede vertical, inatural. Então é toda aquela questão de quem gosta do cultivo de plantas e de ervas para dentro da cozinha. Música Aqui eu quis tratar exatamente essa questão. Menos é mais. Então a gente não pode pecar muito. Lógico, as cores são lindíssimas e são vivas, mas você tem a sobriedade do preto, que traz aquela harmonia e o equilíbrio das cores. Música 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 Música